Eu sou Márcia Maria, sou profissional da área da beleza e visagista. E tô aqui numa outra tendência pra comentar com vocês. É uma das macro tendências pra 2017. Eu vou falar agora de uma macro tendência de 2017, que é fronteiras urbanas. Onde o boom criativo e cultural mudaram de eixo. As pessoas, os artistas, estão buscando fora das grandes cidades os seus mais inspiradores processos criativos. Por quê? Porque é uma necessidade hoje das pessoas buscarem algo mais simples. E ali eles estão desenvolvendo o seu potencial. É muito interessante que as pessoas têm o desejo, muitas vezes, de buscar as grandes cidades, a realização do seu sonho. E quando elas estão nessas grandes cidades, elas percebem que não é bem aquilo que elas imaginavam. Então, elas estão voltando pras suas origens. E é aí que os artistas estão buscando, nos processos mais simples, no cotidiano, algo diferente pra desenvolver esta macro tendência. E quando a gente fala, né, o retrocesso, a saída, né, na fronteira destas cidades, a gente então vê nessa característica os florais. E não é por acaso que eu estou com uma blusa floral. Porque é uma marca pra esta macro tendência. E aí a gente também percebe, as pessoas querem transparências, né. Eu vou seguir produtos que têm uma causa social. Eu vou seguir pessoas que eu me identifique com elas. E aí as transparências, não só na vida, no comportamento, mas também na moda e na beleza. E aí a gente leva para a moda de roupas, por exemplo, as transparências. Então, tecidos sobrepostos que mostram a parte interna da roupa. Transparências na maquiagem. Então, cores de bocas coloridas e sombras cintilantes. Nude. Vários matizes de nude. O pantone dessa coleção é bem bacana. Mas a força está no glitter, no brilho. Quando a gente fala de cabelo, então são cores mais fortes. São os monocromáticos, são os tons escuros, os marrons profundos. E quando nós falamos de penteados, nós trazemos aquilo que a gente tem visto nos red carpets. As celebridades com os cabelos desalinhados, presos, com os cabelinhos soltos. Aqueles pequenos coques desestruturados, cabelos altamente despojados. Acho que essa tendência você também pode se identificar. E aí você realmente está na moda. Quero passar mais essas informações para você. E te dizer, se você gostou, curta o nosso vídeo. Compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Logo mais estaremos trazendo a próxima tendência para 2017.